Olá, gente, tudo bem? Professora Giuliane, e vamos iniciar nossa primeira aula com o tema, né, o histórico da educação física. Então, a gente vai dar início, né, a esse percurso histórico da educação física, porque mesmo que a gente já conheça algumas histórias, já tenha visto em outros momentos nas aulas de educação física, mas é muito interessante a gente entender esse percurso, esse contexto que envolve a educação física, né? A gente tem que lembrar que a educação física, ela evolui à medida que esse processo é a evolução cultural dos povos, né? Por exemplo, tempo. Dependendo da orientação no tempo e no espaço, ela pode estar em sintonia com o sistema político, social, econômico e científico, né, que está predominante na sociedade naquele período, né? E aí a gente inicia como homem da pré-história, né, que é onde a gente começa a observar o primeiro movimento, né? Na pré-história havia a preocupação do desenvolvimento da força bruta, porque os homens, eles estavam ali meramente para conseguirem sobreviver às intempéries, né, aquela situação que muitas vezes era entre grupos, muitas vezes era em busca de caça de alimento, de se proteger de um animal maior e levando em conta que na pré-história não existia uma sociedade, né? Então, aí fala no slide sobre o ponto de vista utilitário guerreiro, sem ideia definida do ponto de vista moral. Não existia uma civilização ainda organizada, né, que pudesse fazer com que eles tivessem uma outra intenção. Já na Antiguidade Oriental, China e Índia, quanto na Ocidental, a Grécia e a Roma, os exercícios para o corpo partiam de princípios bélicos, ou seja, bélico está ligado à luta, à batalha, a desafios, então a questão de eles já terem um propósito, eles precisavam condicionar a serem fortes para enfrentar aquelas guerras, aquelas batalhas, e isso já é uma intenção que a educação física, né, o exercício, ele já tem um fundamento. E também sobre motivações terapêuticas, assim como ideias de beleza, lazer e mesmo religiosos. Na Idade Média, a nudez e o culto ao belo eram grosso modo associados ao pecado, mas retoma sua importância na sociedade ocidental com a Renascença e as relações entre arte e anatomia. Basta lembrar do homem vitruviano de Leonardo da Vinci. Vocês estão vendo essa figurinha, né? Então, a partir dessa, da Idade Média, a concepção da anatomia, do corpo, ligado às questões relacionadas à arte, elas tomaram uma real importância, né, que levou a educação física a essa concepção, né, de corpo como arte e a anatomia. As primeiras aulas envolvendo exercícios físicos dentro de um currículo escolar regular também datam desse período. Então, foi nesse período também que aconteceram as primeiras aulas propriamente ditas, né, dentro de um currículo escolar. A educação física no Brasil. Chegam os jesuítas. Então, é muito importante a gente trazer para o Brasil e se lembrar de como foi. Lá no início, né, a questão da educação, quem foi que veio, né, os colonizadores vieram. E aí, os jesuítas, eles tiveram uma importância grandiosa nesse processo da educação, né. Aqui diz, as contribuições científicas ao conceito do corpo, nas escolas fundadas pelos jesuítas, os alunos participavam de brincadeiras e jogos, sendo estas consideradas as primeiras aulas de educação física em território brasileiro. Porém, a prática tinha apenas o objetivo de lazer e recreação. Então, a educação física ainda não tinha um papel fundamental. Ainda não era considerada como uma disciplina. Era mais para os meninos brincarem, terem uma recriação. Vale salientar aqui que tem, quando os jesuítas chegaram, eles se apropriaram de muita da cultura indígena, que traz danças, né, manifestações de brincadeiras. E que isso também foi de extrema importância nesse fazer. Na educação física no Brasil, colônia, né, a gente tem que lembrar um pouquinho de uma coisa fundamental. Aqui diz, durante o período colonial, com a vinda de negros escravizados para o Brasil, surge a capoeira, luta que utiliza o próprio corpo como instrumento e muita praticidade até hoje. Na época, a elite acreditava que exercícios físicos eram uma atividade somente para escravos, e que seus filhos deveriam se dedicar ao desenvolvimento intelectual. Então, vejam bem, na época do Brasil colônia, os negros trouxeram a cultura com a capoeira, né, e a capoeira se tornou uma prática de exercício físico que a elite achava que não combinava, não queria isso para os filhos, né, porque achava que eles precisavam se dedicar aos estudos, né, ao desenvolvimento intelectual. Contudo, no Brasil, império, foi que, em 1808, com a vinda da corte portuguesa, que se firmaram os primeiros tratados sobre a educação física no país, ou seja, já tiveram uma noção de que a educação física, ela tinha uma real importância, né. A educação e a saúde passaram a ser uma preocupação das elites, e nesse contexto, os exercícios corporais se tornaram sinônimo de saúde física e mental. As escolas começaram, então, a incluir a ginástica em seus currículos. educação física e higienista. Aí, a gente tem que pensar um pouquinho nesse processo, né, Idade Média, Idade Antiga, Idade Média, os portugueses vieram para o Brasil, algumas coisas aconteciam naquele período, guerra, né, Enfim, e aí a gente tem uma coisa interessante, a educação física que se desenvolve no século XIX, chega ao Brasil, é, por sua vez, fortemente baseada em princípios higiênicos e eugenistas, herança da ginástica alemã. Vejam bem, qual era o elemento característico dessa época, né, que Hitler, por exemplo, enfim, era Hitler, né, na verdade, que passava esse conceito higienístico, eugenístico, higienístico de limpeza, eugenístico, quer dizer que eles queriam, eram grupos que queriam, acreditavam na mudança genética, né, de pessoas, de seres humanos melhores, de uma raça melhor. Então, essa concepção que foi alimentada no período de Hitler, né, e aí veio ao Brasil com a ginástica, a ginástica higienística, né, eugenística, que tem esse traço, né, ela chega ao Brasil. E aí tem até uma frase que eu selecionei, que fala, homens novos, homens mais fortes, homens melhores vão surgir. Mas, a pedra fundamental da educação física escolar no país, talvez seja um parecer, que Rui Barbosa, esse senhor, de 1882, sobre a chamada lei da instrução pública. O célebre jurista defende a prática da então chamada ginástica em todas as escolas, e eleva status do professor da área, colocando-os em igualdade com as demais disciplinas. Então, a peça fundamental, ou pedra fundamental, digamos assim, da educação física, foi a partir de Rui Barbosa, né, que ele defendia a prática da ginástica, mas, no seu parecer, ele considera, ele eleva o status do professor, né, deixa de igual para igual com as demais disciplinas. Educação física tecnicista. Após a Segunda Guerra Mundial, e durante a ditadura militar no Brasil, a educação física, ela ganhou o status de propaganda do governo, e todo o ensino passou a ser direcionado para o rendimento esportivo e performance do atleta. Olha que interessante, né? A educação física, ela passa a ter uma importância real para a questão de propagar o país, né, através do rendimento esportivo, dos jogos, das competições. O regimento militar investiu em competições esportivas de alto nível, o que resultou em uma valorização do caráter tecnicista das práticas físicas. Gente, o caráter tecnicista é aquele caráter de práticas técnicas, né, mais elaboradas, fundamentadas. A educação física nos tempos atuais. Então, após a abertura política, nos anos de 1980, novas concepções surgem na área da educação física, principalmente a escolar. E o modelo mecanicista, que é aquele repetitivo, técnico, né, que o homem, o atleta tem que se tornar de alto performance, né, a educação física era assim. Passa a ser questionado esse modelo. Estudos sobre o desenvolvimento psicomotor da criança transformam o ensino de educação física, que passa a considerar o todo, ou seja, físico, social e emocional. E o lado formativo do aluno. Então, a educação física já tem uma visão bem diferente, né, gente? E aí, vamos finalizar falando um pouquinho sobre o lado da educação, das práticas do ensino médio, do significado da educação física para a educação. Nós temos leis de diretrizes e bases da educação que regem, né, elaboram fundamentos e diretrizes para que as disciplinas, elas sigam parâmetros, né? E aí, a gente chama de PCNs, que são parâmetros curriculares nacionais, esses elementos que as disciplinas se utilizam para se nortearem. Então, a educação física escolar tem como um de seus objetivos principais proporcionar ao aluno conhecimento do seu corpo, valorizando e adotando hábitos saudáveis com um dos aspectos básicos de qualidade de vida e agindo com responsabilidade em relação à sua saúde e à saúde coletiva. Isso está dentro do PCN de educação física de 1987. A pandemia é a educação física escolar. Então, para o PCN de educação física, o professor, ele deve buscar meios para garantir essa vivência prática da experiência corporal, né? Com base em quê? Na realidade social do aluno, social e pessoal daquele aluno. A partir dessa afirmativa, né, que é dos PCNs, tendo em vista esse contexto pandêmico, com a realidade de isolamento social e restrição ao ambiente escolar, a educação física, ela passa a fazer parte de uma rotina doméstica, né? A gente não tem mais a nossa liberdade de ir para a escola, está tudo muito restrito, a gente não tem mais liberdade de aproveitar ambientes como quadras, praças, com essas disponibilidades esportivas, porque a gente está evitando essa aglomeração, né? Tem que estar mantendo o distanciamento, então, acaba que a gente tem que fazer algo dentro da nossa casa. A importância de criar esses hábitos saudáveis com atividades físicas que proporcionem um melhor bem-estar físico e mental foram considerados pela OMS, né, Organização Mundial de Saúde, com muita necessidade de prevenção de doenças e, consequentemente, melhoram nos níveis de estresse que o atual momento ocasião. Então, lembrando e terminando, finalizando com isso, quero dizer que as nossas aulas vão ter sempre um bônus, né, algo sugerido para que vocês possam estar realizando essas práticas dentro de casa. Meus amores, então, é isso. A gente vai finalizar com essa apresentação, a nossa primeira aula. E desejo a todos saúde, muita paz, né? Estejam bem com as famílias e estamos por aqui, torcendo por vocês e desejando tudo de melhor. Podem contar comigo sempre. Beijo. Tchau, tchau. Tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma